Nova era da comunicação pública no Estado. Desfiles de Carnaval de Porto Alegre marcam a primeira transmissão em alta definição pela TVE. Imprudência no trânsito. 13 pessoas já perderam a vida nas estradas gaúchas neste feriadão. E as programações alternativas para quem não gosta de curtir a folia de Momo. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. O feriado de Carnaval mais uma vez registra um grande número de acidentes e 13 mortes nas estradas gaúchas. A imprudência dos motoristas é a principal causa deste saldo trágico. O maior movimento de retorno deve ocorrer entre terça e quarta-feira. O índice de acidentes está semelhante ao do ano passado. Infelizmente está no mesmo nível. Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas se envolvendo em acidentes. A maior parte deles com lesões leves. Um terço dos acidentes total, lesões leves. O problema é que alguns ainda fazem a bobagem de beber e dirigir ou dirigir de madrugada com sono e cansados. E acabam envolvendo-se em acidentes. As pessoas ainda não se deram conta que a responsabilidade e a atenção é delas. Não importa o veículo, não importa se são pedestres. E infelizmente a maior parte foram motociclistas que perderam o controle ou colidiram com outro veículo. Na freeway é importante ficar atento ao trecho em que é permitido trafegar no acostamento. O carnaval é um período de festas. A importância de não ingerir bebida alcoólica na direção. É uma movimentação grande, onde ele não só coloca em risco, muitas vezes, a sua segurança, como as demais pessoas da rodovia. Então é importante que ele esteja preparado para pegar a autoestrada ou, nesse momento de retorno do litoral, que venha e faça algum planejamento e tranquilidade para fazer uma viagem segura. E a televisão educativa deu início a uma nova era da comunicação pública no Rio Grande do Sul. O desfile das tribos carnavalescas e das escolas de samba do Grupo Intermediário A de Porto Alegre marcaram, na noite de ontem, a primeira transmissão em alta definição da TVE. O evento, no Porto Seco, teve um público de 25 mil pessoas. Todo o colorido das fantasias e os detalhes dos carros alegóricos. Nada foi perdido pela cobertura especial da TVE. Na noite deste domingo, nossas equipes mostraram desfiles das tribos e das sete escolas do Grupo Intermediário A. O carnaval começou por volta das nove horas da noite, com a apresentação das tribos que homenagearam nossas tradições. Os guianazes trouxeram o enredo Lenda da Erva Marte. O sonho do Sassaraí foi o tema da tribo Oscomanches. E a transmissão da TVE, em alta definição do desfile da noite de domingo, teve sequência com a apresentação das escolas do Grupo Intermediário A. Concorrendo por uma vaga no Grupo Especial para o Carnaval de 2015, sete escolas desfilaram no Porto Seco. A primeira a se apresentar foi o Império do Sol, com o enredo gramado, o Império da Magia. Depois foi a vez da Unidos do Capão. A escola trouxe para a avenida a história do atual presidente do Grêmio, Fábio Koff. Unidos do Guajuviras chegou com o tema Voa Canoas, 75 anos inovando a caminho do futuro. Com as cores verde e rosa, a Academia de Samba Praiana veio com o enredo O Pequeno Príncipe da Praiana. Se eu falar da Portela, não vou terminar. Foi esta a história que a Copacabana contou no Carnaval deste ano. A escola Protegidos da Princesa Isabel falou do futuro. O enredo foi. E o amanhã? Como será? E já era dia quando Acadêmicos de Niterói entrou na avenida com o tema Manuel Padeiro, o Zumbi dos Pampas, a saga de um guerreiro. A escola fechou os desfiles do Grupo Intermediário A. E hoje acontece o desfile do Grupo de Acesso. Se apresentam no Porto Seco as escolas Unidos da Vila Mapa, os Filhos da Candinha, Glória, Acadêmicos da Urgia, Apito de Ouro e Realeza. A transmissão em HD da TVE começa logo mais às 11h30 da noite. E depois do intervalo, você confere as alternativas de lazer para quem não gosta de pular o carnaval. E veja também. A rotina dos gaúchos que tiveram que trabalhar no meio do feriadão.